Boa tarde, família! Boa tarde, meus amigos! Vamos fazer um bolo de banana. Vou mostrar o material para vocês, certo? Primeiro, eu já liguei o forno a 180 graus, já preparei a forma, um papel manteiga, deixo reservado. Machuquei três bananas, uma xícara de leite, uma colher dessa aqui de fermento, uma colher desta de canela em pó, quatro ovos e duas xícaras de farinha de trigo. Aqui eu acrescentei uma xícara de açúcar e duas colheres dessa de manteiga. Agora eu vou bater a manteiga com açúcar até virar um creme. Bem, a manteiga e o açúcar já foi batido, está aqui esse creme. Agora eu vou acrescentar os três ovos. E vou bater novamente até virar um creme. Bem, eu bati o açúcar com a manteiga, depois de bem batido, eu acrescentei os ovos, bati mais até virar, ficar este creme. Tem que bater muito para tirar o cheiro do ovo. Aí você vai acrescentar o restante do material. Por último, acrescenta o leite. Você vai acrescentar a banana. Essa banana, no Nordeste, chama casca verde ou banana nanica. Você machuca ela, que fica esses pedacinhos. Certo? Eu botei três. Aí eu vou botar a banana, a canela, o fermento e o trigo. E por último, o leite. Vou colocar todos aqui. A banana, a canela. O fermento. E a farinha de trigo. Em todos os bolos, em todos os bolos que eu faço, eu acrescento uma pitada de sal. Todo o material está aqui. Então, eu vou bater. E vou acrescentando o leite. Bem, eu terminei de bater. Fica assim a massa. Ela fica um pouco escura por conta da canela. Fica uma massa linda. Com os pedacinhos de banana. Agora eu vou acrescentar na forma. Está aqui a forma. Esse bolo fica uma delícia. Você pode trocar a banana por maçã. Só que existe uma diferença. A maçã. A maçã você tem que bater no liquidificador com o leite. Aí fica um pire de maçã. Agora eu vou botar no forno. Está aqui o forno. A 180 graus. Olha que horas são aqui na Alemanha. 17 horas e 29 minutos. 30. Vou botar 180 graus. Em média por 45 minutos. Eu vou baixar mais essa grade. Baixei mais a grade. E agora. É só colocar para assar. Fechando. Quando estiver assado. Eu volto. Família. Este bolo eu não vou partir. Porque amanhã eu vou viajar. Vou para a casa de uma prima. Da minha sogra. E vou levar esse bolo para ela provar. O bolo de banana. Foi o que mais ela me pediu. Mas eu vou mostrar ele prontinho. Tchau. Depois eu volto. Voltando. O bolo já está assado. Vamos desligar. Desligar. O forno. Vou tentar tirar com a mão só. E agora eu vou mostrar a vocês. Olha como ficou o bolo. Fofinho, fofinho. Não vou partir. Porque eu vou levar para a minha amiga. E ele vai na forma. Já vai na forma para não quebrar. Vou mostrar a vocês como é a forma. Vamos. Vamos. Bem, essa forma é o seguinte. Ela tem uma tampa, você puxa aqui, não vou fazer porque o bolo tá quente, mas você trava aqui, depois que você fechar, você pode carregar pra onde você quiser, ela tá travada, não vou fazer porque tá quente. O bolo tá quente aí vai entrar água, ok? Vou ficando por aqui, espero que vocês gostem da receita. Tchau! 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 Tchau!